Estou indo Onde as ruas são de puro ouro Lá está o meu lindo tesouro A cidade que eu vou morar Jesus vem descendo das nuvens do céu Pra levar o povo emido e fiel Da terra a igreja vai ser retirada Pra morar pra sempre na linda cidade Será o arrebatamento A qualquer momento Iremos sofrer Sentará Todo sofrimento Na linda cidade Onde jamais vou chorar Sei que não vai haver mais notícias De um povo que há tanto sofria Levando a palavra Muitos foram lançados em visões Devorados por bravos leões Não negaram sua fé de cristã E pra quem ficou O arrebatamento A qualquer momento Iremos subir Cessará Todo sofrimento Na linda cidade Jamais vou chorar Na linda cidade Jamais vou chorar